Olá, seguidores do Conexão Sundance, razão de aspecto, cinemação, getro.com.br, WannabeNerd. Estamos aqui agora no quinto dia do festival, hoje foram mais quatro filmes, e dos quatro filmes do festival hoje foram todos filmes de suspense e terror. Vejam só, foi um dia emocionante em termos de cinema. Vamos começar, vamos direto ao assunto, começando pelo filme Nanny. Enfim, seria alguma coisa tipo Ababá também, mas acho que esse não seria uma boa tradução para o português. Acho que eu poderia dizer que Nanny é uma espécie de Que Horas Ela Volta, ou talvez Roma, produção americana, mas falando da cultura do Senegal. A protagonista do filme é a Aisha, uma babá. Ela é uma imigrante senegalesa que está em Nova York e vai trabalhar para uma família branca, que tem lá uma mãe, que é uma mulher branca bem-sucedida, que é quem sustenta a casa, com um marido artista que é meio galinha, a menininha de cinco, seis anos de quem ela cuida. Ela tem um filho que está no Senegal, ela está tentando juntar dinheiro para trazer o filho, para ficar com ela em Nova York. E aí o filme vai tratando um pouco dos problemas que ela tem com a família, né? Começa a estabelecer ali os conflitos de classe, dela não ser paga como ela devia e não conseguir ser respeitada, né? E está sendo explorada. A vida dela em Nova York, as saudades que ela tem do filho, as maneiras como ela tenta estabelecer os relacionamentos. Eu disse, mas Maurício, o que que isso tem que ver com terror? Boa pergunta. Bom, o que o filme faz, na verdade, é que ele transforma a ansiedade da Aisha e a pressão que ela está sofrendo por ser uma imigrante, por estar em condição precária, por estar afastada do filho e por todas essas preocupações. Isso é projetado em pesadelos que ela tem e algumas premonições. Então entra um pouco o aspecto místico das religiões africanas, que são, assim, muito parecidos com o candomblé e, em parte, com a umbanda, né? Como nós temos no Brasil. As premonições que ela tem e sonhos que ela tem que têm relação com prenúncios de desgraças e de coisas que estão acontecendo. O filme se alterna nisso, né? Os conflitos dentro da casa, do apartamento onde ela mora, a ansiedade dela tentando estabelecer o relacionamento com o filho, a solidão dela na cidade, a tentativa dela, enfim, de estabelecer um novo relacionamento amoroso com o Mark. Então, baseado nessas três linhas narrativas, o filme tenta encaixar as sequências de terror entre elas para fazer uma ligação. E, no geral, o filme funciona bem, assim, mas eu acho que ele ficou um pouco irregular, um pouco trôpego, na verdade. E acho que faltou um pouco mais do terror do filme ainda no início, né? Diria, assim, que o terror começa a aparecer mesmo na segunda metade, ou pelo menos o que pretendia ser o terror do filme. O que não necessariamente é um problema, né? Mas acaba gerando uma mudança de tom que não necessariamente é bem-vinda. Eu acredito que dá pra definir Nanny como um terror social e cultural, por exemplo. E que trata de temas importantes, tem uma boa execução. Eu acho que o ponto alto do filme, realmente, é a atuação da protagonista, né? E também, da sequência de terror isoladamente, eu gostei muito, especialmente uma dentro do apartamento, né? Quando ela começa a ter uma espécie de sonho lúcido ou alucinação que leva a uma consequência bastante drástica ali do que tá acontecendo. Um bom filme, mas um filme longe, assim, de ser muito assustador, mas ainda assim envolvente, né? Por isso, então, Nanny fica com 3,5 estrelas e 5, mais um filme nota 7. Não é bom o suficiente pra alcançar as 4 estrelas, mas 3 estrelas também seria injusto. E é isso aí, se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe nas suas redes sociais, comente pra você. Não custa nada e pra gente ajuda muito. Não custa nada e pra gente ajuda muito.